Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Piano. É sempre um prazer muito grande ter vocês aqui me assistindo, tá bom? E, gente, hoje eu vou mostrar para vocês alguns conceitos relacionados ao Ragtime, tá? Muita gente me procura hoje em dia especificamente por causa do Ragtime, tá? Então, eu recebo muitas mensagens de gente querendo saber mais sobre o estilo, de gente que procurou sobre o estilo e não achou nada na internet. A única coisa que achou foi eu falando sobre isso. Então, gente, é sempre um prazer muito grande poder separar um tempo para falar sobre Scott Joplin, para falar sobre Ragtime. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube, se você estiver vendo esse vídeo aqui dentro do curso, lá no meu canal do YouTube tem um vídeo que eu falo sobre a história do Scott Joplin, eu mostro várias curiosidades, é bem legal, tá? Mas, gente, nesse vídeo aqui, em específico, eu quero trazer alguns conceitos muito importantes para vocês, tá? Que querem ingressar no Ragtime, né? Lembrando que é um estilo musical avançado, né? Então, se você quer embarcar nessa aventura, eu sugiro que você treine bastante, que você tenha um certo nível de piano já, tá? Porque não é fácil, tá bom? Mas, ninguém está proibido de tentar, né? Eu sempre falo que a curiosidade é o que leva a gente a aprender a tocar, né? Quando eu era mais novo, eu fazia aula com o meu professor, só que nunca, nunca que o meu professor ia me passar Scott Joplin. Primeiro que nem ele sabia tocar, né? Então, gente, depois eu fui buscando outros professores, eu fui me especializando, mas o que mais me ensinou é a curiosidade. De ver aqueles pianistas americanos tocando, entender como que é o mecanismo, como que funciona, né? Então, só uma curiosidade aí pra vocês, tá? Gente, quando a gente fala de Ragtime, a gente fala de três conceitos principais, tá bom? Primeiro conceito, gente, é o salto na mão esquerda, tá? Que é a marca registrada do Ragtime, né? Então, você pode ver que a todo momento, ó... Eu tô fazendo saltos com a mão esquerda, né? E isso em qualquer música, tá? Tá? Então, gente, coloquem isso na cabeça de vocês. O primeiro conceito do Ragtime é o salto, tá? Como que a gente faz, professor, pra treinar o salto, né? Metrônomo, tá bom? A gente primeiro entende o padrão, né? Se eu for pegar, por exemplo, o exemplo da Entertainer, né? Eu vou entender o padrão da mão esquerda e vou tocar devagar, tá? Beleza? Tô dando só um exemplo, tá, gente? Eu não vou ficar tocando a música inteira, não. Então, o metrônomo é muito importante. Você pode usar o metrônomo analógico, você pode usar o metrônomo digital, tanto faz, tá? Começa devagar e vai praticando os saltos. Por quê? Os saltos, eles são muito difíceis no começo e mesmo depois de um tempo, continua sendo difícil, tá? Porque realmente exige muito... exige uma memória muscular muito grande, né? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Anota no caderninho. Memória muscular. Muito importante, tá? Então, ó, salto, gente, quando a gente tá fazendo aqui, ó... Você não tá pensando nos acordes, não dá tempo de pensar e muito menos de ler, tá? Por isso que eu falo que leitura de partitura é importante até um certo ponto. Você lê, decora e vai tocar, tá? Então, ó, memória muscular. Eu tô tocando aqui, ó... Tá no automático já, tá? Então, isso é importante que vocês armazenem na cabeça de vocês, tá? Beleza? Segunda dica, pessoal, é o seguinte... Paciência, tá? Porque as músicas de ragtime, elas são complexas, elas não são simples, tá? São muito complicadas, tá bom? Muita gente acha que ragtime é um estilo musical meio discriminado, né? Meio... Ah, música de saloon, música de cabaré do século XIX. Mas, gente, isso aqui é complexo demais, tá? Não é brincadeira, não, tá bom? Do mesmo jeito que a música erudita tem o seu valor, ragtime tem o seu valor também de modo extraordinário, tá bom? Existem músicas, inclusive, que têm muitas influências de peças eruditas mesmo, tá? E o ragtime é um tipo de música erudita. Não é um músico... Não é um tipo de música igual Chopin, por exemplo. Mas é um clássico. É um... Existe a erudição do ragtime, tá? Existem várias técnicas, gente. Isso aqui não é brincadeira, não, tá? Eu consigo fazer... Por mim, eu consigo desenvolver uns 20 cursos só falando de ragtime, porque não tem fim, tá bom? Então, tenham isso na mente de vocês também. Então, realmente, é aquela coisa, é compasso por compasso, trabalho de formiguinha, ó. E assim vai indo, tá? Então, tenha isso em mente. Primeira etapa, os saltos, que são muito importantes. Segunda etapa, paciência, tá? É fundamental, não tem como. Tirar a música de ragtime dá preguiça. Por quê? Porque é um estilo musical com muita nota, né? Então, você tem que estar realmente focado ali pra conseguir tirar. O lado bom é que ele te dá um resultado muito gostoso, né? Então, quando você começa a tocar, meu, você viaja no tempo. Você volta no século XIX, tá? Você volta naquela época. Qualquer lugar que você tocar isso aqui, uma multidão de gente vai parar, tá? Isso eu garanto. Bom, gente, a terceira etapa, né? O terceiro fundamento do ragtime é o seguinte, pessoal. As síncopas, tá? Esse ritmo sincopado do ragtime, que não tem só no ragtime. Tem no blues, tem no jazz, etc, tá? Só que no ragtime é fundamental, né? Então, veja bem. Olha isso aqui, ó. O fato de eu tocar essa nota e tocar esse acorde em seguida, ó, já causa o efeito sincopado. Se não tivesse esse efeito sincopado, ficaria mais ou menos assim, ó. Seria isso. Seria uma marcha, né? Um, dois, um, dois. O ragtime, ele nada mais é do que uma marcha com tempo, com ritmo sincopado. Então, olha só, marcha normal. Dois, um, dois. Ragtime. Tá? Então, esse ritmo sincopado é muito importante, olha só. Tá vendo? Olha só, dá até vontade de dançar, ó. Ó. Tá? Gente, então, fiquem com isso em mente. As três etapas aí, pra quem quer entrar no ragtime, fique ciente disso, tá? Primeira etapa, os saltos. Segunda etapa, paciência. Por quê? Tem que ter muito gás, tem que ter muita energia e muita disposição. Não é fácil, mas é prazeroso, tá bom? E a terceira dica aí que eu dou pra vocês, o terceiro fundamento, são os ritmos sincopados. Começa a reparar, pega uma música de ragtime e vai ouvindo o tempo inteiro, ó. Você vai tá ouvindo esse ritmo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você quer que eu traga mais curiosidade sobre ragtime, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Se tiver no YouTube, dá um joinha, se inscreve no meu canal. Se já for meu aluno e estiver me assistindo dentro do curso, muito obrigado. Beleza? A gente se vê na próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.